Se você deixar o like em 3 segundos e comentar a palavra dragão, você vai ganhar um super coraçãozinho aqui nos comentários. Então vai, Treviu, posso contar pra ele? Pode! Então, galera, o desafio do like tá valendo em 3 e 2. E agora, com o Treviu! E um super mega 1. Que me seguiram, galera, então clica aí no botão de gostei, se inscreve no canal, e agora fica com o vídeo, que é muito legal e muito divertido! Trevor, o que aconteceu com você? Mano, é que eu cheguei no mundo que eu já tava assim, não sei porquê, mano. Parece que eu... Tu tá pequenininho pra mim, tu tá realmente pequeno? Não, eu tô grande pra mim, eu tô normal, na verdade. Parece que eu levei uma marretada, tá ligado aí? Ah, meu, o monitor desligou, o que aconteceu? Meu Deus. Meu Deus, meu monitor. Efeito do Trevor minúsculo. Meu Deus, o Trevor... Mano, meu monitor deve dar real, desligou, juro. O monitor voltou e você não voltou ao normal ainda! Ah, ah, ating! Tá, Trevinho. Tamo aqui hoje pra iniciar a segunda temporada de Como Treinar Seu Dragão, mano. Você lembra daquela série que da hora era... Você tá olhando pra baixo porque eu tô... Ah, é verdade. É que você é pequenininho, enfim. Pera, não voltou? Voltou, voltou. Mano, você lembra quão da hora era gravar aquela série, velho? Eu gostaria muito, mano. Eu achava muito maneiro gravar aquela série. Então hoje a gente vai iniciar, mano, com aquele mesmo objetivo. Tem novos dragões, pegar os novos dragões, tentar fazer as novas fusões. E, mano, tenta fazer meio que uma cidade de dragão, tá ligado, mano? Fazer, tipo, cada dragão com o seu olhinho bonitinho, tá ligado? Fazer um negócio bem bonito, tá ligado, mano? Eu acho que vai ficar da hora. Mas, galera, pra isso a gente precisa do apoio de vocês, mano. Que sem o like, sem você mandar pros seus amigos, a série não vai pra frente, galera. Foi mal, mas não tem como a gente manter uma coisa aqui no canal que vocês não estão apoiando daí, tá ligado, mano? Porque isso até prejudica meio que a saúde do canal, né, Trevinho, mano? Com certeza. Tipo, não tem como, não tem como. É inviável, não tem como. A gente tem que pensar no bem do canal também, tá ligado? Então, mano, se vocês querem que continue, manda pro seu amigo, deixa o like, mano. Por favor, comenta aqui embaixo que a gente pode melhorar na série, mano. Porque isso vai ajudar muito. Então, se você quer que continue, já clica no botão de gostei, demorou? Bom, Trevinho, bora pegar madeirinha, né? Bora lá, mano. Bora. Bora lá. Pegando madeira todo dia. Mano. Que agonia. Você, é verdade, todo dia, você não sabe que todo dia do ano a gente pega madeira no Minecraft, mano? Tem noção disso, mano? É mesmo assim, eu assisto um cara, ele fala, que todo dia tem que pegar madeira, tá ligado? Ah, não, mano. Você lembra qual dragão você curtia na nossa primeira temporada? Eu lembro, eu lembro. Eu gostava do... Não era no Fureira da Noite. Era do... Ai, como é que era o... Esqueci o nome dele. Como ele era? Como ele era? Como é que eu lembro? Ele era... Era aquele... Não era o vampirão lá, enfim? Não, você tinha o dragão vampiro. Pode que... Os caras não sabem o meu falar. Eu preciso jogar o monitor mais pro lado ainda, mano. Aí, pronto. Pronto. Não desligou agora. Não desligou. Tá tudo desligado no PC do... É, mano. Hoje tá difícil, viu, mano? Meu amigo. Tá. E você gostava de qual? A gente tinha uma lenda, né? Que a gente nunca conseguia pegar o Nader Shine, né? Nossa. Será que a gente consegue fazer isso nessa série, mano? É só você, galerinha, apoiar, né? É, mano. É aquela... Uh, achei ferro aqui já, galera. Pra ver. Mano, é isso, galera, mano. Eu sou sincero com você, mano. Eu não tava esperando, né, mano? Eu sou sincero, galera, mano. De verdade. E se não tem apoio de vocês, não tem condição, tá ligado? É melhor ser sincero, não é, Tremi? Claro. Eu vou ser sincero. Tô esperando o fim fazer minha picareta. E eu vou ser sincero. Eu não vou fazer. Ah! Brincada, eu fazia, eu fazia. Eu peguei até fel pra gente fazer, mano. Caraca, o cara é... É mil velocidade. Então, já que você fez isso, eu vou fazer uma pá e fazer um caminho pra você. Mas pra que uma pá, mano? Pra que uma pá, Trevor? Pra cavar mais rápido a terrinha aqui, ó. Mano, eu peguei oito ferros. O que a gente faz com oito ferros, mano? Dá pra fazer duas espadas, uma picareta, pra o offing cavar mais. E... Tá. Eu tenho que esperar esses pés esquentar agora, mano. Quer abrir a bolsinha enquanto isso ou não? Dá licença. Meu Deus, eu fiquei preso! Quebra ali, ó, filho. Aonde? Aí. Quebra agora esse bloco de cima. Aí. Tá, tá. Você quer abrir a bolsinha ou você não quer abrir esse biolo? Cara. Eu acho que... Vamos abrir mesmo, mano. Porque sempre senão a gente vai procurar, sei lá... A Extreme Hills que tá do nosso lado. É, vamos ali enquanto eu fiquem os fãs, vai. É. Tô fazendo nada mesmo. Tem que esperar os fãs esquentar, tá ligado? Bora ali, bora ali. É que aqui é bom que pode vir uns pokémons bem... Porque eu quero dragão... Dragão bom! O cara meteu um pokémon, mano. Mano. Vem aqui. Vem aqui onde eu tô, literalmente onde eu tô. O quê? Tá vendo aqui onde eu tô? Olha reto um pouquinho. Vê se tu consegue enxergar, tipo, atrás daquela pedra ali, mano. Que é tragicão pedra? Acho que eu buguei o mod, mano. Eu olho pro lado e consigo ver através dos blocos, mano. Oxe. Você tá usando o X-Ray, mano? Não! Tá com o X-Ray ligado aí, Trevinho, mano. Não, mano. Eu juro. Eu olho pra cá e consigo ver através da montanha ali. Oxe. Tá com o X-Ray ligado, mano. É isso? Ah, eu vou abrir a bolsinha. Vai, abri. Abriu? Peter Ickes. Gostei. Eu acho bonito ele. Ah, vou esperar. Eu acho que a gente vai pegar um mesmo. Eu vou naquele mesmo ali abrir, mano. Vai lá, então. Mas vamos pegar os ferros antes? Ele tá fazendo a picareta com o ferro, boa. Pra mim, né? Primeiro pra mim. Mentira. Primeiro pra você. Dá a tua de pedra daí pra mim, então. Mas sabe de uma coisa? A gente tá no dificultismo. Um, mano. Vou pôr no... Não, no dificultismo é. Vou pôr no 1, na verdade. Não, mas tava no 1 porque... Porque eu tava com fome. Eu não fiquei com fome até agora, sabia? Eu tô com metade das carninhas. Eu tô com metade das carninhas. Ah, tá bom. Tá comendo. Tome a metade do pão aí. Tá, vou fazer duas espadas. Obrigado. Não vou fazer uma pá. Não vou. Não, meu brigo. Sobrou um ferro. Sobrou um ferro? Sobrou um ferro. Não. 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 Eu me recuso. Ah, rapazinha. Não. Ah, ah, ah. Tá. Bora. Bora derrotar aquelas ovelhinhas, mano. Eu não gosto. Tem uma pigareta de pedra ainda aí, ô fim? Tem, eu vou dropar aqui. Pega aí. Vamos derrotar as ovelhinhas, mano. Pra fazer uma cama. É, você podia usar dois ferros pra pegar só as camas, né? Assar as camas? Eu ia conseguir fazer a minha. Não, dá pra fazer, dá pra fazer, dá pra fazer. Ó, tem aqui. Tem, tem um monte aqui, ó. GG, ó. Já podemos dormir já. Já tô com a minha, mano. Já tô dormindo. Já tô puxando o ronco, Trevinho. Pera, pera. Já tô puxando o ronco, mano. Ah, ele botou a Craft Table do lado, ainda bem. Você não pega madeira, né? Você não pode pegar a madeira, né? Pera. Não, né, Trevinho. Licença. Belo sonho, bons sonhos, o fim. Bom dia! Bom dia! Bora, bora, bora. Tá, vamos, mano. A gente tem que achar um lugar pra gente estabelecer a nossa base, Trevinho. Ah, ali tem um ninho de pterix. Então eu não quero, porque eu já tenho pterix. Aonde a gente pode se estabelecer, você acha? Hum, não vamos naquele castelo, porque aquele castelo é mau. É, vamos achar uma vila, que tal? As caras sempre ficam em vila, né, mano? Bora, bora, bora. Ó, é planície, mano. Aqui é um bom lugar também, velho. É, mano. Não é ruim, não. Planície é bom. É mó verdinho, mó bonitinho. A gente nunca morou, né? Tipo, longe de uma vila, né? Mano, é porque a vila já tá construída, mano. Ai, tem aranha mau aqui. Ai, cuidado. Essa aranha, ela é muito difícil. Ah, não, 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 não. O quê? Não. O que você vê, por você? Ah, veio o dragão proibido, mano. Ah, o espinhudo? Ah, mano, não quero. Não quero o dragão, mano. Olha, eu não gosto desse, mano. Sério, eu não gosto. Ah, eu também não, mano. Essa é uma versão do Batata Brava, tá ligado? Nossa, eu não gosto desse dragão, velho. Que isso? Eu também não gosto. Ah, mano. Tô triste agora. Não fique triste, enfim. Eu vou ter a próxima, às vezes. Não, se a gente achar um ninho no caminho, a gente vai pegar pro seco e tal. Tá, pode ser. Bora tentar encontrar um lugar pra se estabelecer, então? Bora. Tem que ser bonito, hein? Não, tem que ser parecido comigo, né? Que? Nada, meu. Que? Tô sentindo um ar de deboche. Nada. Você falou pra morar no Nether, né? Ah! Destemido! Não, não dá sorte! Não dá sorte! Não vai pegar isso aí! Dovador de dragão! Ó, a última vez não deu sorte isso aí, hein? Tá louco, Trevinho. É uma vez inflacável. Mas você nem vai conseguir fazer agora mesmo? Você vai ter que achar outro ovo? Você esqueceu que ela tem que usar gelo? Tem que usar táxi suave, né, mano? Verdade, mano. Uhum. Mas, combina comigo, né? A besta implacável. O que que você tá falando? O que que você tá querendo dizer? Você acabou de falar que combina contigo. O nome do dragão é A Besta Implacável. A Besta Implacável. Porque ele é A Besta Implacável. Que volta aí, Besta Implacável. A parte F3A, mano. Não sei, pra ver se volta a Chunk, mano. Por que que eu tô... Deu esse som quando eu caí do... Como assim? Me dá um papo. É, deixa eu ver. Você comentou? Você vazou essa crafita aí por aqui? Vou fazer um barco e vazou. É que a gente vai achar um lugar bonito? Uh, ele tem uma floresta nova, mano. Cadê? Ali, ó. Ah, tem um cagaranguejo aqui. Cuidado. Um quê? Caranguejo. Ai, ai, ai! Caranguejo, morde! Cuidado, ele é... É a coisa pra fazer o bossa, viu? Ah, mano, eu preciso tirar esse som do Minecraft, não. Como eu tiro isso? Como eu tiro isso? É lá onde você muda tua skin, afim. Ah, sério? Onde que é, mãe? Ó, vai lá, né? Aí você muda tudo lá em Option. Um som de som, eu diria que coloca default. Default. Ah, tá. Contou default. É default, beleza. Eu vou deixar o meu, mano, só pra irritar. Ah, 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 ah. Cuidado, tem água viva ali. Que água viva? Ai, não vale a pena. Eu juro que eu tenho medo de água viva. Ai, meu Deus. É, tem mesmo ali, ó. Tem mesmo ali, ó. Do lado, não tô lá do lado. Sai daqui. Vamos do lado, tem também. Que tal esse bioma, Onem? Aqui é bonito. Eu gosto de água, mano. Tubarão! Corre! Tubarão, que tubarão, que tubarão! Aí, aí, aí. Corre. Que tubarão, mano? Tinha ali do lado, véi. Meu Deus. Que tal aqui, mano? Cara, eu gostei aqui. Dá pra fazer uma casinha bonitinha. Tem até um cavalo aqui, ó. Tipo, tem planície, tem um lugar pra... Ah, perfeito, enfim. Tem planície, tem um bioma novo e tem muito cavalo. Muito cavalo. E dá pra fazer meio que um pier aqui, eu acho, Trevinho. Tipo, sei lá, eu acho maneiro. Sim, véi. Tá muito bonito. Só vamos precisar construir depois, né? Tá, vou salvar aqui, então. Salvo você. Ou a gente cata aquele castelo pra nós. Que castelo? Não tira. Ele tem um castelinho ali atrás, ali. Ah, bora lá. Você consegue enfrentar o mago, certeza? Não, não, não dá, não dá, não dá. Mano, eu só cliquei. Será que foi, mano, o meu spawn point? Acho que foi, né? Mas dá pra roubar a varinha mágica dele, se tiver lá. Mentira, não vou. Vai dar ruim, mano. Dá o spawn point. Será que o meu spawn point salvou, mano, aqui? Não. Isso é só nas versões 1.14 pra cima. Ah, sério? É aqui que cava e saiu bloco de grama junto. Ah, menos 700 mil, tá. Eu mostrei no vídeo qualquer coisa. Tá, bora dentro da caixa dragão agora, que a gente já achou. O lugar é o... Tipo, já foi o mais difícil, tá ligado? Que foi encontrar o lugar, mano. Salvo as quards? Salvei, eu mostrei até no vídeo. O Trevor vai ver depois pra nós. O Trevor, sei que tem um vídeo, cara. Ah, aranha, aranha. Eu enfrento ela. Ela é muito forte. Ai, ô, tu me joga em cima dela. Pra eu levar a dano e não me joga em cima dela ainda. Desculpa, gravei. Ai, tem... Tem bastante ferro pra você cavar ali, eu fico. Aonde? Aqui, ó. Deve ter aí dentro da caverna. Depois você vê ali. Ó, o... O Halloween ali na frente, eu fico. Já achou? Aham. Mentira, cadê? Aqui, vem cá. Cadê tu, cadê tu, cadê tu? Achei, achei, achei. Ó lá. Deixa eu ver. Ó o tamanho daquela borba. Nossa, fraca da borba. Ali ele. Mano, esse dragão é muito bonito. Mano, galera... Pega ele, pega ele, eu fio. Ele é de fogo, eu acho. Isso daqui é uns dragões novos, mano. Eu tô maculhando pra levar uma... Não lembro o quê? Só uma... Uma bola de fogo dele. Nossa, ele é muito bonito. Ô, esse... Ó, entra de fininho, hein. Mano, será? Entra de fininho. Eu ia falar pra nós morar aqui ou nem? Não, mano. Você é louco aí, mano? Imagina o trabalho que o Trevor vai ter que tirar essas teias. Por que o Trevor, mano? Por que o Trevor, mano? Você acha que eu não faria isso? Você faria? Olha, se a galera gostar, eu vou fazer isso. Eu quero construir essa série, tá ligado, mano? O Trevor não sobra pra mim, né? Fraca da casa quadrada, se não me procedeu. Não, mas eu lembro quando eu construí um castelinho. Eu achei bonito. Ah, mas eu sou ruim em construção, de verdade, mano. Você tá se subestimando, Alfinho. Mostre o seu verdadeiro dom, Alfinho. Faça uma casa de lobinho. Casa de lobinho é... Mano, não pega o rosto de um lobo do Minecraft e duvido de você fazer numa casa. Tipo a toca dos Thundercats. Ia ser louco. Ia ser você qual? Ah, eu ia morar contigo, né? Eu ia morar contigo, é? É, eu moro num olho e eu moro no outro olho, tá ligado? Ah, não, mano. Eu já achava o dragão, mano. Traminho, você tá ligado que a gente tá num bioma mais difícil do mod, né? Eu sei. Ainda mais que tem uns lagarto-cavalo vindo atrás da gente. Lagarto-cavalo, é. Você duvida? Então, olha aí. Ai, tem um lagarto-cavalo mesmo, mano. Eu acho que ele ficou muito forte, sabia? Ai, bati no lagarto-cavalo. Eles tentam dropar a espada deles, sabia? Será que... Ele é forte, ele é forte, ele é forte, ele é forte. Calma, mano. Mano. Calma, eu tô brincando. Sorte que eles estão lento. Eles estão lento. Dropou? Tira esse barroco. Tira esse barroco. Ah, não dropa a espada deles, Alfinho. Olha o que eu dropei de um zumbi. Livro mágico. Tira esse barulho de dano de você, por favor. Ai, ai, ai. Esse zumbi é pior que o todo. O senhor é pior que o outro carro. Ele é boss. Nem que eu... Nossa. Ai, que que é assim? Ai, que que é assim? Esse é o pior mob do Minecraft. Mano, ele é muito difícil, mano. Tá, eu vou no ferreiro, mano. Eita, fraco dos Dimas! Já manda pra nós, já. Opa! Três Dimas! Já manda pra mim, já. Por que pra você? Ué. Como assim? Porque eu olho pra você. Por que pra você? Porque pra mim sim, né, ué. Picare... Picareta. Você tem sorte que não foi a gastada. Você gastou mais... Pera, você fez duas picareta? Não, eu fiz uma de Dima, ué. Ah, tá. É que já tinha uma diária ali também, tá ligado? Ô, vamos dormir, por favor, mano. Vamos. Mas tem que lembrar de onde que era... Não, relaxa. Relaxa, mano. O pai aqui tem... É a sabedoria, tá ligado? É, não, é minha! Devolve! 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 Ó, tem mais uma vila ali, se a gente quiser ver se tem diamante ali. Eu queria ferro. Juro que você queria ferro agora. Não, pode ter que ter ferro lá. Só vamos ter... Cuidado, pode ter aquele escorpião gigantesco lá. Toma cuidado. Nossa, ele pula em cima de nós. A gente pode achar um Pegasus ali na esquerda, Alvinho. Eita, e o dragão gladiador também é lá. É, mano. A gente tem que... Tem que ficar esperto. Esperto? Tá, toma cuidado. Tem aranha ali. Deixa eu desviar. O bom é que o Trevor, ele atraiu todos os... Os lagartos pra ele, tá ligado, mano? Não tem ferreiro aqui, é sério. Ah, sério. Não tem ferreiro, tá tirando. Acho que os lagartos tão vindo, eu tô indo atrás de tu agora. Atrás de mim, é. Mano, eu quero um ferro. O Trevor, eu acho que é ferro. Eu acho que é ferro. Geraldo que eu quero é ferro aquele aí, Manoel. Tá, eu vou ver aqui no bioma de... Luminoso aqui, pra ver se eu acho um Pegasus pra mim. Isso aqui é mesmo um Pegasus, mano? Claro que eu quero, mano. É, eu acho que é ferro. Tem que dar maçã pra ele, não lembro. Mano, eu acho que é, mano. Eu não lembro. Onde é só montar, igual um cavalo normal? Não lembro. Onde você tá? Eu tô... Esquentando o ferro agora. Ah, tá. Você tá esquentando o ferro, tá de boa. Porque eu vou fazer um balde agora, Trevinho. E vou pegar nossas obsidias pra fazer nosso primeiro dragão, né, Mano? Olha o louco, Mano. Isso adiantou a gente um monte, então, né? Muito, mas muito mesmo. Agora eu só preciso esquentar ali três ferrinhos. E achar um... Esquentando ferro todo dia, de novo. Ah, eu não aguento mais esquentar ferro. Nossa, mas tem carvão aqui também, viu? Meu amigo. Cadê esse cavalo voador? Vê se você não encontra o... Achei! Ah, não. Não é cavalo voador. O gladiador, mano. Isso aqui tudo é menos um cavalo voador. Eu quero muito saber o que você achou, mano. Que não era um cavalo voador, mano. Eu não disse pra você. É uma... É uma rena, véi. Que rena, mano. Que não voou. Que rena, tranquilo. Uma rena. Tá, vou fazer mais um bard. Tá, não achei nada, mano. Vou dar um TP no ovo, mano. Tô usando hack. Ah, montanha invisível de novo. Certeza, mano. Certeza, mano. Certeza. Mano, certeza que bugou o mod, mano. Tira esse barulho! Ah, lá vem o cavalo, o galagarto. Ah, mano. Não vou tancar o trevo. Toda vez que ele tava dando, mano. Ah, não, mano. No fim. Vamos pro deserto. Achar um poço de lava. Eu sou pra você, mano. Ah. Derrota todo dos lagartos de cavalo enquanto eu pego obsidian, mano. Meu Deus, tem um caranguejão ali. Pera, tenho uma ideia. Ah, essa daqui não vai vir em cima de mim, né? Vai em cima de treva, mano. Vem aqui, vocês. Ah, será que eles não caem no cacto? Meu Deus. Ah, o que aconteceu com você? Você pegou um monte de lagartos. O quê? E um monte de lagartos atrás de você. Ah, não. Eu tô puxando tudo pra cá. Calma, calma, calma. Ah, não. Eu tô só com medo daqueles dois escorpião que tem ali, velho. Ah, não, mano. Mano, mas esse escorpião, ele dá muito dano. Cuidado, velho. Ele dá muito dano. Gostei. Muito, 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 muito mesmo. Ai, meu Deus. Como que tá aí? Trevão, tá suave? Meu Deus. Quer dizer, suave, suave não tá, né? Eu não posso olhar pra trás. Nossa, se eu olhar pra mim, mano. Vem montando aqui onde nós tava. Deixa eu ver como tá. Você fica chegando a mística, mole? Tô chegando. Cadê? Como que eu vou fazer o fim disso? Eu não sei, mano. Ai! Dói. Falta duas, meu preciso. A gente já vai sair. Mano, parece que tem um exército inteiro atrás de mim, velho. Mas tem, mano. Esse é o problema. Meu Deus. O caranguejo surgiu da minha frente do nada. Ai, meu Deus. O escorpiãozão. Vambora, 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 Trevão. Vambora. Pronto. Corre agora. Só corre. Vambora. Pegamos já. Pegamos. Nossa, mano. Cuidado, escorpião. Na direita, eu fico. Meu Deus. Eles não saem pra sempre, né? Hã? Não. Ficaram tudo parado lá atrás. Ainda bem que eles são lerdo, né, velho? Eu não sei o que tem lá em cima, mas acho que é um ninho de ace lá em cima, acho. Eita, tem uns lagartos sozinhos também. Tem, tem, tem. Eu acho que ele é dragão, o dragão anjo, Trevinho. Ah, é dragão anjo. Pode ficar, a gente tem que subir uma pega depois, mano. Tô chegando. Ah, esqueci de um detalhe. Que? Pra fazer um dragão de lava, tem que encher... Lava? Com lava, mano. Você não fez balde? Não, eu fiz, mas eu fiz um só pra fazer o negócio, tá ligado? Só pra fazer a... A incubadora, mano. Ah, achei lava. E aí te faltou lava? Olha aqui. Quer ver? Nossa, foi até sorte daqui, meu Deus. Cadê tu? Aqui, atrás. Meu Deus, o que que é aquilo lá? Ah, é um dragão esqueleto. Achou eu? Achei, achei, achei. Você tem madeira aí? Hã? Tem madeira? Tenho, toma. Carro. Mano, eu espero que um dos meus dragões seja... De fogo, mano. Por favor, mano. Mas é, eu acho que o Halloween é de fogo, eu acho. Será, mano? Dá uma testada. Ah, mas o meu é? Boa. Qual que é o seu? Ah, você quer? Você quer? Eu não sou um dragão, enfim. Mas é que eu... Mas é que eu... O que é o dragão proibido é? Obviamente. Não, não! Não! O primeiro dragão do ovo vai ser o dragão proibido, mano. Não, eu não quero. Você não entende que o dragão proibido é que ninguém queria pegar ele na série lá, mano. Ah, mano. Agora, sabe o que você falou? Esse escrito vai te obrigar a usar isso aí, tá ligado? Não, não, não. Não vou usar, não. Vou excluir ele. Eles vão te obrigar a usar isso aí. Ah, não. Mano, a minha lava tá bugando, velho. Eu tô pegando a lava. Ela tá sumindo. Ah, é bu... Quase que você cai na lava, mano. Aqui é muito porcureiro. Vai, Filing. Já foi, já. Me vem definir, mas acho que ninguém escuta, né? É, óbvio que eu vou escutar. Tá, vamos só esperar isso que ele se esquentar ali, mano. E vamos jogar o primeiro ovo. Ah, mano, eu tô triste, mano, na moral. Sou triste, mas não é eu. Bora lá, então, ah, mano. Eu não sou obrigado a incubar o dragão proibido, mano. No seu lugar é que eu não vou incubar isso aí, não. Você incuba, vai. Não. Não. Ai, 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 olha lá que tá vindo. Ai, meu Deus, vamos voltar daqui. Ah, mas você é incubador, tá? Ele não pode ficar ali, não. Ah, vamos solar ele. Não, vamos pegar incubador. Vamos passar, mano, tá doido? Meu Deus, eu sou muito forte. Tá, vai. Eu vou colocar o meu dragão aqui, vai. Dragão. Pera. Dragão. Proibir. Nossa, ele é todo encaroçado, mano. Ah, eu não quero ele, Trevinho. Ele parece... Ele parece uma pitaia, mano. Parece o Trevor. Mulher amarelo. Mulher amarelo. Mulher amarelo. Por que não? Não, 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 não. Quarto Royale. Não, galera. Clica no botão de gostei. Se inscreve no canal. E até o próximo vídeo. Eu amo vocês. Tchau. Pega nunca. Pega nunca. Acha um dragão pra ele, gente. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.